Hoje, 2 de julho, sexta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 105, 106, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos. O salmista, mais uma vez, nos lembra sobre o tema da felicidade. Esse é um tema fundamental, porque a felicidade é o desejo comum de todos os seres humanos. Todos os seres humanos desejam ser felizes. E por que todos os seres humanos desejam a felicidade? Porque Deus, ao criar o ser humano, colocou no ser humano um desejo, um anseio, uma sede de uma felicidade infinita. E por que Deus criou o ser humano com esse desejo de felicidade insaciável que existe dentro de nós? Porque ele é a própria felicidade. Ele é o único que pode preencher esse desejo que existe dentro de cada um de nós. Por isso que todos os que buscam a felicidade buscam a Deus, mesmo que não saibam. O pecado é que desordenou a nossa busca pela felicidade. O pecado cegou os nossos olhos. E nós acreditamos em uma tentação, em uma mentira, que diz, que nos faz compreender, que nos faz achar que pelo caminho do afastamento de Deus e dos seus mandamentos, podemos alcançar a felicidade. Este é o grande engano do ser humano. É o grande engano que caímos todas as vezes que pecamos. Isso tanto vale para os grandes pecadores, que fazem da sua vida um caminho de afastamento de Deus, e também serve para nós que buscamos a Deus, mas que muitas vezes nos deixamos nos desviar pelas tentações, pelos enganos do pecado, de achar que ele pode nos trazer a felicidade. E o salmista nos aponta de forma clara o caminho da felicidade. Quem é feliz é quem guarda os seus preceitos, os mandamentos. É a obediência aos mandamentos da lei de Deus e da igreja. É a obediência à vontade de Deus na nossa vida, que nos leva no caminho da felicidade, porque a felicidade é o próprio Deus. E nunca encontraremos a felicidade num caminho de afastamento de Deus, porque Deus é a própria felicidade. que hoje renovemos o nosso desejo, o nosso empenho de obedecer os mandamentos da lei de Deus. E assim concluímos, rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 105, 106, que diz, Amém.